Boa noite, a gente vai dar um tempinho para começar a entrevista enquanto as pessoas estão chegando na live. Este é mais um seminário online da Stand and Buzz Brasil, o Stand and Buzz Brasil Conectada. Obrigada por estar com a gente, eu sou Sabrina Abreu, sou diretora de comunicação e cultura da Stand and Buzz. Hoje a gente vai falar de um tema que é atual, urgente e necessário, holocausto, unicidade, comparações e ameaças de esvaziamento. Para falar disso, eu vou conversar com o Carlos Reis, que é o meu convidado nesta noite. Boa noite, Carlos. Agora sim, boa noite. Boa noite, Sabrina. Boa noite, pessoal, que está acompanhando a gente hoje. Boa noite, gente. A gente já tinha aqui meio que começado, mas vamos novamente para dar as boas-vindas para quem está chegando agora, ter esse delay do Facebook. E eu fui, eu me adiantei. Bom, mas essa é mais uma edição do Stand and Buzz Conectada, que é a nossa série de seminários, que a gente começou durante essa quarentena e não vai parar depois dela, se Deus quiser. Obrigada por estarem com a gente hoje à noite. Boa noite, meu nome é Sabrina Abreu. Eu sou coordenada, eu sou diretora de comunicação e cultura da Stand and Buzz Brasil. Hoje a gente vai tratar de um tema que é atual, urgente e necessário. Demos o título para essa conversa de holocausto, unicidade, comparações e ameaça de esvaziamento. E ninguém melhor para falar sobre isso comigo do que o Carlos Reis, nosso convidado. Boa noite de novo, Carlos. Boa noite, boa noite, Sabrina. Boa noite, pessoal que está aqui com a gente no Zoom e lá no Face, acompanhando. Isso, o Carlos Reis, ele é coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba, natural de Belo Horizonte, como eu. Então, hoje vai ter todo um sotaque aqui. Não sei se você ainda tem sotaque, né, Carlos? Depois de morar tanto tempo fora da cidade, eu ainda tenho. A gente se planta. Curador da exposição permanente das mostras itinerantes, tão somente crianças e infantes roubadas do holocausto, entre aspas, deixe-me contar uma história, alto como infinito e nossa luta, perseguição aos negros durante o holocausto. Só essa biografia e todos esses projetos nos quais você está envolvido, essa última agora com a questão dos negros no holocausto, que também é atualíssimo, né? Já daria uma conversa de não sei quantas horas. Verdade. Mas eu queria muito começar, já que a gente está falando de unicidade, de comparação, de esvaziamento. Eu aprendi recentemente, por meio de um artigo seu, né, publicado pelo Museu do Holocausto de Curitiba, a diferença entre banalização e vulgarização. Mas, para começar mesmo, eu queria saber da unicidade, então, da Shoah, do holocausto. O que é único ali, além do tempo e do espaço, que, obviamente, é único em cada genocídio, né? Mas o que a gente pode dizer? Porque, por exemplo, os judeus não podiam, ao contrário de, na Inquisição, por exemplo, se converterem para serem salvos, né? Independentemente de ser ou não religioso, eram vítimas. Independentemente de ser criança ou adulto, de qual partido político, rico ou pobre, em qualquer país onde Hitler e seus aliados entraram, né? As potências do eixo, os judeus foram assassinados, perseguidos, enfim. Então, qual que é a diferença do que aconteceu ali no holocausto com o que aconteceu em outros genocídios? Qual que é a unicidade desse? Bom, esse termo que se usa, né? A unicidade ou a singularidade, né? Os pesquisadores norte-americanos vão usar muito a expressão uniqueness do holocausto. Ela tem sido muito questionada nos últimos anos, né? Pelo menos nas últimas duas décadas, muito se questionou sobre essa noção de singularidade, justamente por isso que você disse, que todo evento histórico é singular, todo evento histórico é único. Então, apresentar questões únicas sobre um determinado evento histórico é praticamente falar sobre ele em sua totalidade. E boa parte dos pesquisadores respeitados, importantes, inclusive em Israel, acabaram substituindo essa ideia da singularidade, por um outro termo, que eu também não sei se existe muito bem em português, mas que foi traduzido aqui como o que seria um ineditismo do holocausto, o que seria inédito no holocausto. Então, não é sinônimo. Não, não são sinônimos. Existe uma discussão conceitual e está-se cada vez menos se utilizando a ideia de uma singularidade ou desse uniqueness para debruçarmos sobre o ineditismo. O principal teórico que vai falar sobre a ideia do ineditismo é o professor Yehuda Bauer, professor da Universidade de Braca de Jerusalém, importante na história da construção da memória do Shoa, dentro do Yad Vashem. Ele está vivo ainda, ele tem mais de 90 anos, está bem, está firme e forte, ainda produzindo. E o Bauer vai falar sobre essa ideia do ineditismo. Tem um capítulo, tem um livro dele, que foi publicado no início dos anos 2000, chamado Rethinking the Holocaust. Seria repensando o holocausto. Ele foi traduzido para várias línguas do mundo. Não foi em português. Tem uma versão em espanhol chamada, se não me engano, Reflexões sobre o Holocausto, coisa assim, que ele vai dedicar um capítulo inteiro para tentar explicar o que era de inédito aí sim na Shoa. E vai acabar refutando várias das teses. A tese de número de pessoas ou do sofrimento das vítimas, ou a questão da modernidade, a questão da burocracia, a questão do tecnicismo, do genocídio, a questão do antissemitismo. Ele vai derrubando tese por tese. E, no final das contas, o que ele chega à conclusão é que o ineditismo do Holocausto tem a ver com três fatores. Dois, principalmente, que é a ideia de totalidade e de globalidade. Ele vai dizer que todos os outros genocídios, até então ocorridos no planeta, não tinham o objetivo de atingir toda aquela população espalhada onde quer que ela estivesse. E, por outro lado, também não existiam, nos outros genocídios, uma ideia global no sentido de que aquele genocídio resolveria todos os problemas do planeta e não apenas localizado ali naquele lugar. A gente pode dar outros exemplos. Na concepção, dentro da ideologia nazista, os judeus eram culpados por uma série de atrocidades e de problemas em que o mundo vivia naquele momento, e o seu extermínio, de certa forma, resolveria os problemas do planeta. Então, a ideia da totalidade e da globalidade é que vão fazer o Holocausto como inédito. Não é a questão do tecnicismo, do uso da classe média ou das câmaras de gás. O Bauer vai ser muito claro quando ele vai dizer que no genocídio armênio não existia câmara de gás porque não existia tecnologia para se fazer isso. Se existisse, teríamos ali. Então, não é apenas uma questão que diz respeito à modernidade. O Bauman vai escrever isso. Ele vai, apesar de respeitar muito o Bauman, vai confrontar o Bauman nessa questão de que seria a modernidade um fator singular do Holocausto. Mas, basicamente, tentando responder a pergunta, o que o Holocausto tem de inédito e não de singular é a sua totalidade, no sentido de extermínio total dessa população onde ela quer que ela estivesse e da globalidade, no sentido de resolução dos problemas do mundo. Que é interligado uma a outra, porque se é o grande problema do mundo, então, o que seja erradicado do planeta. E nenhum outro genocídio, até então, tinha essas características definidas especificamente, e muito menos aqueles que vieram depois. A gente usa bastante o exemplo do genocídio de Ruanda. para, por exemplo, fazer esses paralelos. E, de novo, essa questão da mecânica ou do tecnicismo, como você disse, é algo que a gente usa muito, que é realmente muito chocante você pensar. Mas, também, por isso, interligado ao tempo. O tempo e o espaço. Ou seja, estava na Europa, já tinha uma certa tecnologia, já tinha uma certa capacidade de pesquisa. Então, não faz muito sentido nisso. Nesse sentido, todos os genocídios são únicos, porque estão num certo tempo e espaço perfeito. Muito interessante. E agora, a gente tem essa outra questão, que é a seguinte. Eu, Sabrina, já vim em vários lugares. Estava até começando com você antes. Eu sou uma pessoa que gosta de manifestações, já fui em várias bandeiras. Mas me incomoda muito mesmo, assim. O que, inclusive, me priva de ir em mais manifestações ainda, é o fato de, em várias delas, do nada, de repente, você se vira e vê um cartaz com um político X ou Y, ele com um bigode de Hitler, né? Essa semiótica tão imediata, né? Comparando um político que é o rival ou que você não gosta, o outro, com o Hitler, que é um genocida. E por mais que, muitas vezes, seja um político deplorável, ele não tem esse grau de... O crime dele não está nesse nível, né? Como que você enxerga isso? Esse discurso cada vez mais presente. Eu vejo cada vez mais perto, assim. Daqui a pouco, até um dia comentei com um grupo de amigos, assim, antes da quarentena, daqui a pouco a pessoa vai tropeçar numa mesa e chamar a mesa de Hitler. Não pode, né? Carlos, como que a gente pode repetir sobre isso? A gente vive um momento histórico de muito sequestro simbólico. Sequestro simbólico. Bastante isso em outros casos também. Bom, perguntas complexas merecem respostas um pouco complexas, né? É difícil a gente definir em poucas palavras essa questão da comparação, da analogia. Em primeiro lugar, eu preciso falar de dois pressupostos. E esses pressupostos são importantes para a história, para a historiografia. São axiomas no que diz respeito ao estudo da história e à construção da historiografia. Então, são praticamente dogmas. O primeiro deles tem a ver com a ideia de memória. Então, quando a lembrança é individual, normalmente é individual, e ela se remete exclusivamente ao passado, a memória não. A memória é um fragmento dessa lembrança que é trazida para o presente. E aí ela pode ser compartilhada, no caso da memória coletiva, e trazida ao presente para quê? Para ser útil para alguma coisa. Então, se lembrança remete ao passado, memória remete ao presente, ao futuro. É o pedacinho daquela lembrança que eu trago para fazer sentido para mim hoje. Memória é construída, ela é uma construção constante. Tanto é que eu não gosto da expressão preservar a memória. Vamos preservar a memória do holocausto. Memória não se preserva, a memória se constrói dia a dia, diariamente, através da forma com que a gente lida e, de novo, constrói essa memória. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. Memória precisa ser útil, ela precisa ser trazida para o presente, senão ela fica no campo da lembrança. O outro ponto, o outro pressuposto que é interessante, que é importante, é entender o holocausto e todo evento histórico como um evento humano. Os protagonistas são seres humanos. Por mais que se diga que os perpetradores, que o Hitler era um monstro, era o diabo, era o ser de outro planeta... Mas é outra... A Ana Arendt está aí para dizer que daqui a pouco é para a gente falar que isso também é um problemático. Total. Do ponto de vista pedagógico, ela nos traz muitos problemas. A gente precisa entender o holocausto como esse evento humano. E, a partir dessa ideia de que é um evento humano, a gente chega a esse pressuposto que é preciso a gente entender isso. E eu vou me explicar, vou me explicar isso melhor. A priori, do ponto de vista teórico, fazer comparações entre fenômenos históricos e humanos, é claro, não é em si um problema metodológico. Vamos chegar nos problemas ainda. Então, a comparação por si só, ela não é um problema. Ela é possível e ela é necessária. Ela é necessária por quê? Porque, a partir do momento que eu construo memória, eu tenho que fazer as coisas... Essa memória ser útil para mim, porque isso não é memória, é só uma lembrança. Só assim consegue dar sentido e utilidade contemporânea para esse conhecimento histórico. Então, é um pressuposto. A gente deve evitar a ideia de que comparar eventos ao nazismo e a Shoah, por si só, sem nenhum tipo de análise, que é uma tarefa complexa, mas, assim, por si só, já é proibido. Por quê? Porque isso contribui para uma sacralização do Holocausto. O que é a sacralização do Holocausto? Essa ideia de transformar o Holocausto num evento mítico, num evento místico, como se ele estivesse no alto de um pedestal e que ele não pudesse ser tocado, não pudesse ser encostado, não pudesse ser trazido para a realidade. Eu estou falando isso em todo evento histórico. Todo evento histórico é comparável por definição. A história é uma ciência comparativa, por excelência. O Holocausto é fruto dessa história. Ele é um fenômeno humano, ele pode e deve ser usado como analogia. Isso em primeiro momento. E é importante a gente entender isso. porque quando a gente fala nunca mais, a gente tem esse slogan, a gente fala Holocausto nunca mais, quando a gente fala nunca mais, significa que a gente está usando aquilo que a gente aprendeu. Eu pressuponho que eu aprendi alguma coisa, então eu pressuponho que eu vou utilizar dessa lição para ficar em alerta, para evitar que isso aconteça de novo. A gente precisa identificar os elos, as conexões entre o que passou, o que está passando. E aí eu digo, sem receio de qualquer forma de sacrilégio. A gente precisa compreender para que serve a história. Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Se a história, se você aprendeu alguma coisa e ela não serve para nada, não é útil para você hoje para alguma coisa, então esqueça. Vai fazer outra coisa. Quando a gente fala de nunca mais, a gente está renovando um pacto entre a gente, de que a gente vai identificar os sinais, vai lutar contra toda forma de ódio, de intolerância, a gente vai lutar pela coexistência, pela paz, pela intolerância, vamos lutar contra a discriminação contra qualquer grupo em qualquer parte do mundo. Então, em outras palavras, quando a gente fala nunca mais, a gente está se comprometendo a sim manusear a memória da Shoah e utilizá-la como esse agente transformador. E aí vem o problema. O problema vem com o que a imprensa e o público em geral chama da banalização do Holocausto e que eu vou chamar de vulgarização do Holocausto. E aí, sim, ela é extremamente especial para a construção da memória da Shoah. Então, a gente fala que, a priori, não é só possível, é desejável que a gente faça isso, é tarefa complexa, normalmente isso precisa ser feito dentro da universidade, dentro da academia, porque ali existe um sistema de sistema, na verdade, uma ideia de sistematização do conhecimento, o conhecimento acadêmico, existe esse esforço de uma elaboração teórica, então, normalmente, as analogias, as comparações mais interessantes são feitas dentro da academia. Por que eu uso a ideia de vulgarização e não de banalização? porque a ideia de banalização, não sei se eu já estou me adiantando... Não, mas é perfeito, é perfeito, queremos saber, já que estou... a banalização pressupõe que o nosso desconforto... Então, assim, está banalizado, tudo é holocausto, tudo é nazismo, então, pela repetição, pela quantidade, isso nos incomodaria. eu vejo como um incômodo muito maior aquilo que diz respeito não à quantidade, mas ao conteúdo em si dessa comparação. Posso dizer que eu vou chutar, e assim, não é uma pesquisa nem nada, mas 90 e tantos por cento das comparações que existem usando nazismo e holocausto, elas são baseadas numa interpretação deturpada. muitas vezes até de forma mal-caráter, digamos assim, e isso é a vulgarização. Vamos colocar os nomes que acho que é bem dentro do que as pessoas têm visto mesmo ultimamente, né? A vulgarização tem a ver com o conteúdo, então, analisar o conteúdo daquela comparação. A comparação não pode ser criticada, não pode ser atacada pelo simples fato dela existir. Então, assim, eu ataco a comparação que foi feita porque não se pode comparar. Não, isso não faz sentido. Não é um tabu. Não é um tabu. Não pode ser um tabu. A gente tem que perder esse receio porque é aí que a gente vai aprender o que o holocausto tem para nos ensinar. Na verdade... O holocausto por si só não tem nada para ensinar para a gente. A Auschwitz não é escola de direitos humanos para nada. Não estou falando da historiografia. Não pode ser. E os educadores que, a partir dela, vão entender que ali existem lições, que ali existem valores, ali existem princípios que a humanidade precisa aprender. E cá entre nós, a gente não aprendeu até hoje. Então, estamos aí batalhando para 80 anos depois a gente aprender alguma lição disso. Então, se a gente não usar, para que a gente fala sobre? Para que a gente diz que a gente nunca vai esquecer e que não pode acontecer de novo? Então, quando eu falo da banalização, eu falo muito sobre essa questão da quantidade. Até um dos artigos que eu escrevi há pouco tempo fala da necessidade de nós desbanalizarmos o holocausto. Então, a ideia de banalização do holocausto foi banalizado. Sim, é engraçado, porque parece uma contratação de termos, mas não. A gente tem que desbanalizar isso e fazer as críticas e fazer as ponderações em cima da vulgarização, em cima do uso do topado da memória. E aí, sim, a gente vai focar no conteúdo. Entendi. Pode falar. Eu queria só fazer os exemplos, porque é perfeito isso, do conceito, que é muito importante mesmo, e eu sei que palavras que importam muito e a gente precisa aprender cada vez mais a usar as palavras corretamente. Mas acho que, em geral, a nossa discussão na arena pública anda tão empobrecida. Não sei se você vai concordar comigo, Carlos, e são tantos extremos que acho que a gente está muito fácil de dar atrás ainda. Então, você falou, eu achei muito interessante, falou da academia, que já é um lugar onde as pessoas pensam e tratam com cuidado, inclusive as datas, inclusive os testemunhos e fazendo esses... Enfim, tem toda uma metodologia. No dia a dia, num post que é muito rápido, num tweet, que tem pouquíssimas palavras, caracteres, e numa manifestação ali com aquele cartaz, que é só em Majés, que o ponto de protesto coloca ali um bigode de Hitler, quero saber se eu entendi bem. Eu não consigo entender camadas de problematização e nem esses elos, essa construção mais sofisticada do conhecimento nessas situações. Em geral, você diria que isso tende, então, a ser uma vulgarização, em geral? Em geral, sim. Acho que é caso a caso, mas, em geral, se a pessoa faz algo assim tão apressadamente apenas para poder mostrar que a pessoa de quem ela não gosta, ou o partido, ou o político, ou o vizinho inimigo, compará-lo a Hitler, em geral, eu acho que seria uma vulgarização, certo? Certo, sem dúvida. A gente tem que chegar a compreender que não existe historiografia de rede social, não existe filosofia em rede social, não existe ciência política em rede social. A construção do conhecimento se dá de outras formas, com outras metodologias. O que a gente precisa deixar claro, e eu queria entrar mais nesse terreno da comparação do nazismo e da Shoah com outros eventos, a gente pode citar três tipos de comparações. Ótimo, exemplos são sempre muito bons para as pessoas assimilarem melhor. Então, existem três tipos de comparações. A gente chama de três tipos de analogias que podem ser feitas entre a Shoah, entre o nazismo, Hitler, enfim, e alguma coisa que está acontecendo ou que já aconteceu, enfim. O primeiro tipo de analogia é o que a gente considera mais perigoso. Aquela de analogia que é mais nociva, que é mais prejudicial, e aquela não basta apenas a nota de repúdio ou o que quer que seja. Esse tipo de analogia nós chamamos de analogias positivas ao nazismo. O que são analogias positivas ao nazismo ou elogiosas ao nazismo? São comparações em que se enaltecem ideologicamente algumas políticas, nós vamos chamar de políticas análogas ao nazismo. E aí, com isso, a gente demonstra a continuidade de alguns aspectos do nazismo nos dias de hoje. E esse nunca mais ficou mais longe de nós, né? Esse tipo de analogia ela é a mais prejudicial. E aí a gente pode lembrar de alguns exemplos. Jornalistas que citaram ou que, de certa forma, sugeriram que fossem criados campos de concentração para as vítimas do COVID, ou outras pessoas que falaram que aquelas pessoas que gostariam de cumprir o isolamento social teriam que marcar os seus corpos, marcar suas casas. É a utilização de slogans em campanhas, o trabalho liberta e tudo isso. Isso é tudo visto como analogias positivas ou elogiosas ao nazismo. Essas são as mais perigosas. Essas são nós manifestamos muita preocupação. Mas não são as mais comuns. As mais comuns, aquilo que a gente vê o tempo inteiro em rede social, em manifestação e tudo mais, na maioria das vezes, não são as comparações elogiosas. A gente vê, inclusive, são bandeiras de neonazistas e grupos nacionalistas de outros países e tudo mais. Mas aquilo que a gente vê com mais frequência são as comparações que nós chamamos de negativas, que são elogiosas. São comparações que a gente diz que são exageradas e são estéreis, porque elas não levam a lugar nenhum, que se baseiam no uso genérico, simplório, da figura do Hitler, do nazismo, para atacar o outro aspecto político, para atacar o outro. Então, a gente está falando de usar elementos históricos como recurso retórico, basicamente. qual é o fundamento disso? O fundamento é que todo mundo reconhece, ou quase todo mundo, reconhece o nazismo como algo abominável, como algo ruim, o Hitler como um genocida, como alguém que representa ali, e até existe uma problemática em cima disso, o que é a metonímia do mal, é o simbolismo... é tudo aquilo que deve ser evitado, e aí eu coloco simplesmente na conta do outro, do aspecto político. É o xingamento, não é? É, é utilizado como... É o xingamento, é aquela ideia de que tudo que eu não concordo é Hitler. Isso é improdutível, é produtivo, é estéreo, não contribui em absolutamente nada para a missão educativa de construir memória da Shoah. E o desrespeito também, você vê desse jeito com a memória da Shoah? O desrespeito às vítimas da Shoah, é um desrespeito a todos que entendem a Shoah como uma ferramenta, como um instrumento para se construir um mundo melhor. Aconteceu... É a humanidade, né? É. Esse tipo de analogia, ela é incômoda, ela é condenável, ela eleva o nível de agressividade, de polarização do debate político, não é uma apologia elogiosa, como eu falei no primeiro caso, uma apologia negativa, mas ela é extremamente incômoda e também condenável. Eu falei três comparações... Não, duas, né, Alisson? É, eu já falei duas. Ah, tá, falta uma aí, estou aqui, queremos aprender. Terceira é aquela que é feita dentro de uma metodologia científica, normalmente isso feito por meio de pesquisa, por meio de arquétipo, por meio de metodologia, e aí sim se traça paralelos que são coerentes hoje em dia, fazendo com que o Holocausto faça sentido na nossa cabeça hoje, que seja útil. Então, essa é a terceira forma. Se compara o Holocausto hoje com outros eventos de forma elogiosa, positiva, de forma negativa, que é aquela de se colocar no colo do outro como praticamente como um xingamento, e na terceira forma, que é a minoria da minoria, são essas que têm fundamento. E sim, vão existir comparações dentro de linhas de pesquisa que sim, vão existir fundamento científico, fundamento teórico, e é preciso a gente. O Holocausto é um dos temas, talvez o tema, um dos temas mais estudados no mundo inteiro. Até hoje, no mundo inteiro, se produz artigos, se produz monografia, se produz teses, dissertações, falando sobre Shoah. Então, a gente está estudando Shoah. As pessoas falam, mas é um evento irracional, a gente não vai conseguir compreender nunca, ele está fora da compreensão. Por isso que a gente estuda o tempo inteiro, isso não quer dizer que a gente aprendeu, por isso que a gente estuda o tempo inteiro. Pois é, eu estudei comunicação semiótica, tanto num campo quanto no outro, é impossível você estudar sem falar no século XX de holocausto, de tudo, desde a imagem até o trabalho do coletivo, como enfim, realmente existe essa possibilidade, a gente trazer para o presente, como você disse, mas é complexo. O Amozós, que eu amo, maravilhoso, médico do Adelense, ele falava que tem esse problema, quanto mais complexos são os tempos, tanto maior é a busca por respostas fáceis. Então, eu acho que também é uma dica para a gente, como consumidor de notícias, ou mesmo todo mundo hoje em dia também é uma pessoa que coloca conteúdo no ar, cada uma na sua rede, pensar, olha, se for muito simplório, então, provavelmente não é o melhor jeito de fazer isso. Sem dúvida. E tem toda uma rede de alerta à sociedade naquilo que diz respeito à ofensa e ao fake news também. Ah, ainda tem o fake news. É muito constante. A questão que a gente passa para o público em geral é que, quando se deparar com alguma comparação, alguma analogia que é feita entre a Shoah, o nazismo, o Hitler, enfim, e algo que está sendo observado, que a crítica, se ela existir, no caso, normalmente ela deve existir, a crítica precisa ter um viés conteudista, ela precisa ser voltada à comparação em si e não pelo fato de ter sido realizada uma comparação. Então, esse é o caminho. O caminho é o seguinte, eu vou criticar eu vou denunciar, eu vou fazer o que quer que seja, não por ele ter feito a comparação, porque a comparação por si só ela não é um problema metodológico para a história, como eu disse no início, mas vamos nos ater ao conteúdo, vamos nos ater à metodologia e aí a maior parte, principalmente em rede social, a gente cai na vulgarização do Holocausto. Tem esse dado da Liga Antidifamação, a ADL, na sigla em inglês, que a tendência é bom, que 63% aqui no Brasil dos entrevistados, eles fizeram essa pesquisa, saiu em novembro do ano passado e eles entrevistaram pessoas em 18 países, é um órgão que monitora a presença de antissemitismo em diferentes países já há muito tempo, é tradicional e é um órgão respeitado em relação a isso, uma instituição respeitada em relação a isso e, segundo essa pesquisa que eles divulgaram em novembro do ano passado, 63% dos brasileiros entrevistados, eles acreditam que os judeus falam demais do Holocausto. Eu lembro que, quando eu vi isso, eu fiquei um pouco chocada, porque a gente tem aqui no Brasil, ou tinha, porque agora também durante essa quarentena, todos os últimos acontecimentos, eu vi o Yuval Harari, que também coincidentemente citando uma outra pessoa que também é israelense, ele falou muito bem no começo disso tudo que a gente está atravessando que as pandemias ou essas crises mundiais elas catalisam processos de mudanças, e acho que a gente já estava num processo aqui no Brasil de tentar reconhecer os próprios preconceitos, no caso aqui falando de preconceito racial, mas durante a quarentena parece que tudo veio muito mais forte, e aí retomando esse preconceito especificamente não antissemitismo, que é o preconceito contra os judeus. Como que você enxerga isso? Porque, para mim, quando eu vi isso, eu imaginava, nossa, eu não imaginava que as pessoas aqui no Brasil tivessem essa percepção, no entanto, pelo jeito elas têm. Como um estudioso do antissemitismo, não só do holocausto, imagina, mas como alguém que faz esses elos com o presente, como que você enxergou essa pesquisa? A gente precisa compreender, os números dessas pesquisas são sempre impressionantes, e a ADL faz um trabalho muito bom em quantificar algo que aqui dentro do Brasil, em outras partes do mundo, a gente não tem a logística e a capacidade de fazer por nós mesmos. Então, a gente tem que levantar e bater palma para esse tipo de iniciativa. Quando a gente fala especificamente sobre o falar sobre a Shoah, tem uma concepção que é clara que as pessoas falam, por que se fala tanto sobre a Shoah? As pessoas perguntam. Normalmente, a minha resposta é a pergunta está errada, a gente deveria se perguntar porque a gente fala tão pouco, porque eu acho que ainda existe muito a ser falado, mas principalmente na nossa concepção, na concepção do Museu do Holocausto de Curitiba, na concepção do próprio Yad Vashem e de várias instituições que existem pelo mundo, existe uma consciência de que o Holocausto, a Shoah, por si só, ela pode e tem sido transformada numa ferramenta educativa, e ela é uma ferramenta educativa tão poderosa, tão importante, com um potencial transformador para a juventude e para a próxima geração tão interessante e importante, se usado de forma correta, obviamente, mas é um instrumento educativo tão relevante que utilizar as lições da Shoah apenas para se lutar contra o antissemitismo é muito pouco. é pouco para aquilo que essa ferramenta, aquilo que essa tragédia nos proporciona para a humanidade. Direcionar toda a educação sobre o Holocausto apenas para se combater o antissemitismo significa subutilizar a Shoah como esse instrumento educativo. Então, o que a gente pode fazer? Inserir o antissemitismo num rol maior de luta contra a intolerância, de luta a favor do respeito, da coexistência, dos direitos compartilhados, da paz e tudo mais. E a partir do momento que a gente entende a Shoah como um potencial instrumento que pode se unir a outras vozes que clamam pelos mesmos valores, significa que a gente nunca mais vai falar sozinho sobre o Holocausto. A gente vai ter sempre um parceiro. Isso, o Museu do Holocausto de Curitiba faz muito. Muito bem. Eu fui apenas uma vez até aí, até vocês em Curitiba, e eu fiquei encantada com o educativo. Eu queria que você contasse um pouquinho, já que você concebeu isso, idealizador. Porque é muito interessante os links que são feitos, principalmente na última fase da visita, não é isso? Sem dúvida. A questão é a gente unir essas vozes em prol de uma luta maior, que é a luta pela equidade, pela justiça, pela igualdade, pela coexistência e tudo mais. Dentro do Museu do Holocausto, na exposição permanente, os visitantes são desafiados a fazer esses links, a fazer essas relações. Todo projeto realizado pelo museu, todo projeto, tem sempre um parceiro que é externo. É um governo municipal, estadual ou federal, é o Ministério Público, é a OAB, é a Universidade Federal, ou é uma outra universidade, ou é uma ONG, ou é um movimento social, enfim, a gente está sempre envolto a outros núcleos, porque assim a gente legitima esse lugar de fala e a gente soma vozes. Então estamos juntos. Nunca, em oito anos de funcionamento, nós ouvimos a frase vejam esses judeus falando sobre o Holocausto de novo, a gente não aguenta mais. Porque nunca somos só nós. Mas eu queria só acalmar que parte da nossa audiência e vou falar até o nome, a Ruth Ruthman, que é uma das pessoas que estão aqui, que acabou de mandar um recadinho ali, ela estava meio preocupada, mas eu queria só comentar que isso é a fase final da visitação, não é isso? O recorte inteiro é desde a ascensão de Hitler e pega antes da Segunda Guerra, daí Segunda Guerra muito bem esmiuçado e tem algo que eu achei maravilhoso, quero comentar também, que é do Museu do Holocausto de Curitiba. Sempre que eu vou a uma cidade que tem um museu conectado a esse tema, eu sempre faço questão de visitar, se der tempo, eu vou mais de uma vez, porque geralmente uma versão não é suficiente, e aí a gente recebe logo no comecinho um papelzinho, e aí é uma pessoa que a gente não sabe se ela sobreviveu ou não a Shoah, não é isso? Você pode contar melhor. E aí a gente recebe. Exatamente. É um personagem, porque acho que isso também é muito bonito, além de todo mundo fazer, claro que cada visitação a qualquer museu do mundo vai ser sempre singular, porque a pessoa que está vendo é que vai fazer aquilo ali, reagir com a sua visão de mundo, etc., mas tem essa outra especificidade que eu acho dessa visita, porque você vê aquilo tudo no coletivo e depois você tem aquele nome ali com você, aquela história de uma pessoa que você vai ler, uma brochura fininha, e aí você vai ver onde naquilo tudo que você viu que se encaixa aquele personagem com aquele nome, com aquele sobrenome único, que inclusive é algo que a primeira vez que eu ouvi foi lá no Yas Vashen mesmo, que eles até falaram do nome, do nome, cada um é singular, e por isso olho e mão, não é isso? Não tem mais, meu Deus. É muito importante para a educação. Tem que ver em Hebraico não foram suficientes. Oi? Não, estou falando que é muito... Não, é olho e nome, né? Shem e nome. Ah, Yad, Yad e Shem. Yad é mão? Yad é mão, né? Mão e nome. Não, meu Deus, mão e nome, isso. Enfim, mas dando, singularizando a experiência de cada pessoa. É, o Yad em Hebraico também tem essa conotação de monumento e tudo mais, mas a questão do educativo, e a gente parte do pressuposto que é fundamental nós personificarmos o holocausto. O personificar é dar o nome, dar o sobrenome e entender que a Shoah não é uma história de milhões de pessoas, são milhões de histórias diferentes, cada uma com um sobrenome, com uma história, com um sonho e tudo mais. e a transmissão da Shoah a partir das histórias pessoais é que é a grande questão e o que é de mais interessante no processo. A gente tem cada vez menos dado destaque ao conteudismo coletivo e focado nas histórias, porque é a partir das histórias que eu gero empatia, é a partir das histórias que eu consigo trabalhar conceito, é a partir do rosto e da história que eu consigo fazer com que aquilo que o jovem está vendo dentro do museu seja útil para a vida dele. Nós recebemos no museu alunos de vários lugares do Brasil, interior de São Paulo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, obviamente, e a gente conhece o nível da educação brasileira, infelizmente, muitas escolas chegam com bagagens completamente diferentes umas das outras, alguns nunca ouviram falar naquilo, e a gente tem uma hora e meia para fazer visita, tem uma hora e meia para dar o recado, e se durante uma hora e meia a gente se utilizar daquele espaço para despejar informações, nomes, números, datas, blá, 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 isso vai entrar pelo ouvido, vai sair pelo outro e não vai ficar nada dali. Agora, se eu der um nome, um rosto e contar a história daquela pessoa e dentro daquela história eu explicar tudo o que eu quiser explicar, mas dentro daquela história eu gero a empatia, eu dou um formato e eu mostro para aquele jovem que tudo aquilo tem uma razão de ser para que nós estejamos falando sobre isso hoje. Então, eu posso chegar para o aluno dentro do museu e explicar o que foi uma deportação, eu posso dar um conceito para ele lá dentro, mas eu posso contar uma história de um menino chamado Davi que tinha oito anos e que ele, junto com a família dele, foi levado para uma praça dentro do gueto, foi colocado dentro de um vagão e mandado para um campo de extermínio e que ele conseguiu sobreviver e a família não, e hoje ele mora em São Paulo, vocês querem conhecer? Muito mais. De novo, é justamente aquilo de desbanalizar, de trazer para os dias de hoje e falar o que a gente pode aprender disso. Teve uma visita que foi feita ao museu, se não me engano, há alguns anos. Tanto é que no Museu do Holocausto em Curitiba a gente não usa professores, PHDs, nem doutores em histórias, porque a gente acha que não é uma aula formal que a gente precisa dar lá dentro. Os nossos mediadores são todos jovens, eles têm 19... Muito jovens, muito bem preparados também. É verdade, olha, é muito, muito interessante mesmo porque a gente quer proporcionar. A gente quer proporcionar essa mediação e não despejar conteúdo em cima dele. Eu estava dando o exemplo dessa visita, aconteceu há alguns anos, um jovem, enfim, fizeram a visita lá dentro, eram jovens de uma escola estadual aqui do Paraná, numa cidade do interior, e eram jovens ali de 12, 13 anos, que quando acabou a visita, eles foram embora, eles entraram no ônibus para ir embora, e um aluno virou para a professora e disse o seguinte, a gente sabe porque a professora ligou para a gente no dia seguinte para contar, saberia. E esse aluno virou para o professor e falou, professora, depois dessa visita eu percebi como todos nós somos responsáveis pelo que acontece em volta da gente. Quando a professora me disse isso, eu falei, professora, missão cumprida, se ele saiu sem saber se foi em 1933, 1935, Hitler, Himmler, Auschwitz, França, Alemanha, não importa, ele entendeu o que ele fez fazer dentro. Então, dar esse recado, mostrar para o jovem para que ele está vendo aquilo é desbanalizar o holocausto, é falar, olha, pegue isso que você está vendo hoje e coloque no seu dia a dia. Não estou querendo que você resolva os problemas do mundo, que você saia como o Don Quixote resolvendo tudo. No seu dia a dia, você que acorda de manhã vai para a escola, da escola para a casa, da casa para a igreja, da igreja para a casa, ali, nesse círculo, se você conseguir utilizar esses valores, esses princípios, está aí o legado educativo que a gente pode proporcionar para a Shoah. E isso a gente faz, você deu o exemplo dos cartõezinhos, os cartõezinhos, que a gente usa para poder personificar, gerar empatia, construir uma memória coletiva da Shoah que seja universal, que não seja restrito às vítimas, aos seus familiares ou à comunidade judaica. Precisa isso estar cada vez mais aberto para que aí sim nós, aí eu falo nós, humanidade, seres humanos, a gente aprenda alguma coisa disso, enfim, pelo menos algum dia. Sim. Olha, eu queria também saber em relação à cultura pop, porque o Holocausto, ele é tema de filmes, enfim, de tudo que a gente puder pensar de produto cultural já há muito, muito tempo, mas a gente tem esses medalhões, que são, por exemplo, o Shoah, do Clô de Las Mães, que, por exemplo, quando a gente tem vivas, a gente, graças a Deus, fiquei muito feliz, a gente pôde a vivi no Mise, a gente teve sala cheia, e você escreveu para a gente um artigo a respeito, tem desde esses grandes, mas, principalmente, mais recentemente, a gente tem tido uma licença poética maior para tratar do assunto, então a gente teve, por exemplo, Eva Stories, que é um projeto feito para o Instagram de uma menina como se fosse uma menina judia que realmente ela é baseada na vida da Eva, de verdade, que é o sobrenome dela agora, mas depois eu coloco, depois a gente coloca os links no Facebook, e ela é uma menina fazendo stories, que é a ferramenta do Instagram, e então ela vai para o campo e aí no final das contas ela tem um certo momento que ela não pode mais postar porque acabou a história dela e foi encerrada. A gente teve Jojo Rabbit, por exemplo, alguns aqui que eu estou citando, que também é isso, um menino que tinha Hitler como amigo imaginário, e, enfim, no final das contas tem todo um arco do personagem, mas é um filme que está falando de extremismo, eu acho que tem uma conexão com o nosso tempo e quero saber de você, na verdade, e terminando isso da cultura pop, assim, tem o livro do Philip Roth, que virou a série da GNP, que é The Plot Against America, e que é uma imaginação também de como teria sido se o nazismo tivesse tido uma ascensão nos Estados Unidos. Antisemitismo, sim, existiu, existia, existe também, infelizmente, mas o nazismo especificamente, assim. E aí, como você enxerga o papel da cultura pop nessa educação, o que ajuda, o que atrapalha, e logo depois a gente vai abrir para as perguntas? Certo. A questão desse uso do que a gente está chamando de cultura pop, e a gente usa... como você preferir, audiovisual, enfim, não sei. A questão da literatura, do cinema, tem muito a ver com uma discussão que é muito interessante, que eu já estive com alguns especialistas, e a gente teve a oportunidade de fazer eventos sobre isso. Uma conversa que a gente teve com o Jacques Fuchs, escritor... É ótimo, que é daqui de BH também. Hoje é só mineiro e israelense aqui que saem nessa conversa. Ele, enfim, é ótimo. Um especialista em cinema, que é um amigo aí em São Paulo, que é o Antônio, o Antônio Carlos Pedro. Ah, sim. Sadoval, ele? Especialista. Sobre essa questão da ficção e do holocausto, a gente tem que levar em consideração duas questões. A primeira é aquilo que diz respeito à obra artística em si. Muita gente vai se incomodar com filmes como Jojo Rabbit, como... A Bela causou muita indignação, não é? E tudo mais. O problema, a questão é que o público tem um pouco de dificuldade de entender o que significa a expressão baseada em fatos reais. Eu vejo como problema não a obra em si, porque é arte. E arte é arte, é uma outra discussão. Mas o problema é quando uma obra que é artística se apresenta como factual. Então, esse é o principal problema. É quando os realizadores da obra ou quando o público encara aquela obra de ficção e a ficção não tem a ver com verdade ou com mentira. A discussão do que é ficção é uma outra coisa. É, então, você tem que ver. O problema é quando essa obra se apresenta como factual ou ela é incorporada no imaginário como factual. Nos casos em que a gente acredita que é necessário um posicionamento que seja do museu para elucidar alguma questão sobre a memória do Holocausto, a gente tem que entrar e dizer, olha, não, esse determinado, determinada peça que se diz factual, existe ali um problema, existe um erro, existe uma falta de percepção da realidade. Não é o caso do Jojo Rabbit, que é uma obra de arte, eu considero uma obra maravilhosa, uma sátira, que tem analogias, que tem reflexões, e a arte não tem que ter compromisso com a realidade. Por outro lado, a gente pega essa cultura pop e começa a entender o que e como pode ser usado para se trabalhar e ensinar o Holocausto. Aí já é uma outra discussão. Então, que tipo de obras, quais as... É possível se debruçar numa obra de ficção e se utilizar para trabalhar o tema da Shoah dentro de um núcleo ou de uma instituição de educação formal, dentro de uma escola? Que tipo... Para jovens, para adolescentes, talvez isso seja um bom caminho? É. Então, a gente discute isso muito dentro do museu e faz vários eventos sobre como isso pode ser trabalhado. É muito importante, a gente parte do pressuposto que o Holocausto, qualquer tema que vier à mente, pode ser trabalhado com qualquer pessoa, com qualquer criança de qualquer idade. É o jeito de falar para cada faixa etária. O museu em si, a maioria dos museus do Holocausto do mundo restringem a entrada de visitantes para pessoas entre... Adolescentes entre 12 e 14 anos é mais ou menos a média. Mas a gente quer deixar claro que não é porque a maioria dos museus são restritos a pessoas maiores de 12, 13, 14, não significa que esse é um tema que só pode ser trabalhado com pessoas a partir de 12, e 13 anos. Significa que a construção daquele espaço, a ideia de museografia, de espografia ali, está focado para pessoas maiores de 12, 13, 14 anos. Não significa que eu não posso trabalhar a Shoah com crianças e a gente trabalha e existem exemplos maravilhosos do Yad Vashem, inclusive, exemplos maravilhosos que vêm do Yad Vashem e que também são trabalhados aqui no Brasil. O museu tem uma equipe que é só para fazer isso, para trabalhar a Shoah com crianças de sete, de oito, de nove anos e o trabalho é maravilhoso, um trabalho que enche os olhos de como é possível tocar. Não vai mostrar fotos, obviamente, não vai falar sobre dados e conteúdos, a gente vai focar numa história de uma pessoa, vai focar na literatura, até porque o a Shoah é um tema multidisciplinar e interdisciplinar. O trabalho é ali na literatura, na história, na arte, na dança, no cinema, na biologia. Estou ali transitando no meio das áreas do conhecimento e posso trabalhar a Shoah com isso tudo. Para a educação infantil, por exemplo, a gente tem até lá na nossa página no Facebook um evento maravilhoso que a gente fez sobre trabalho com educação infantil voltado para a literatura que é fabuloso. Então, essa questão da cultura pop, tem essas discussões sobre a arte e essa questão para o uso educativo. Eu achei interessante que a gente deu uma volta completa, eu acho, que agora a gente chegou quase na última questão. Eu me lembrei de mais uma que não posso deixar de fazer, então, depois dessa, eu aprovo as perguntas das pessoas que estão acompanhando a gente. Mas, de novo, então, não é um tabu. Como não é um tabu fazer comparação, tampouco é tabu falar de holocausto com criança. Mais uma vez, é o conteúdo que vai diferir aquilo que é ou não é apropriado. Como você disse, uma foto, às vezes, para a gente mesmo é muito impressionante as fotos. Claro que a gente tem estrutura para ver, mas fica impressionado. Então, não é adequado para uma criança, mas você tem o ritmo de falar. Até hoje em dia, quando a gente faz uma análise, e eu tento fazer isso no livro que lancei no ano passado, no ano retrasado, sobre a construção da memória da Shoah e como era, e as pessoas que estão nos assistindo hoje podem se lembrar de aquelas que chegaram a visitar algum museu do holocausto, no caso, o Yad Vashem, antes de 2005, por exemplo, encontraram uma concepção museológica completamente diferente da concepção que é hoje. Encontraram uma forma de se contar essas histórias muito diferente. Então, normalmente, a gente era a gente se deparava com esse tipo de fotografia que alguns pesquisadores vão chamar de pornografia do holocausto, aquela imagem que nos choca, aquelas imagens que... E a gente vai se deparar com pilhas, pilha de sapato, pilha de corpo, pilha de mala, de cabelo, pilha, 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 pilha. E, hoje em dia, não só no Yad Vashem, não só em Curitiba, não só em Washington, não só na maioria em Buenos Aires, na maioria dos museus do mundo, essa concepção já está superada, já está ultrapassada. A gente imagina que o principal objetivo não é chocar o visitante pela quantidade ou pelo horror. Então, ao invés de eu mostrar uma foto absurda ou mostrar uma pilha de sapatos, eu vou mostrar um sapato e vou perguntar de quem era aquele sapato? Como é que era o nome daquela menina? E aí, eu faço todo o caminho da personificação e outros debates que vão existir. Então, ao invés de chocar pela quantidade ou pelo horror, eu gero a empatia. Então, é justamente a ideia de se transformar morte em vida. Falar de Shoah não é falar de morte. Falar sobre o Holocausto, o foco, não é a morte. A gente sabe o que é a morte. A gente sabe como essas pessoas morreram. É preciso falar da morte também, mas com esse elo. É isso que você está entendendo? Falar sobre Shoah é falar sobre vida. Por quê? Porque mais preocupado em como essas pessoas morreram, eu estou em como essas pessoas viveram e como eu vou viver a partir do momento que eu conhecer essas histórias. O tema educativo da Shoah é um tema maravilhoso de ser trabalhado com jovens, porque ele mexe com uma série de valores, com uma série de princípios e que hoje em dia, ainda bem, diante da evolução da memória da Shoah, a gente não precisa chocar. Quantas e quantas pessoas que a gente tem a oportunidade de conversar, que são pessoas de outra geração, a geração dos nossos pais, que têm um horror a tudo aquilo que é o Holocausto, pela forma com que aquilo foi passado a ela, pela forma com que aquilo foi transmitido a ela. Tem pessoas que falam que não conseguem ler, não conseguem entrar. E a gente trabalha o a Shoah de uma forma completamente inversa. Mas nisso também a gente faz uma distinção entre museus e um memorial, por exemplo, porque, por exemplo, a gente sabe a vida inteira que Auschwitz, para estar esse que é mais conhecido e visitado, tem as filhas dos óculos, as filhas dos sapatos, as filhas do cabelo, que eu acho que é a mais absurda. E quando, finalmente você vê aquilo, não é... O fato de você saber que existe aquilo não amortece o seu choque diante de uma trança perfeita que está ali que você... E mesmo nisso, acho que tem uma específica, então tem uma trança loira perfeita que vai te perseguir ali durante a viagem inteira e depois. Mas falando isso assim, porque, só para eu entender e porque também já tivemos uma pergunta aqui relacionada, porque esse terror também é um componente que faz parte, Carlos, eu entendi que você está dizendo que como um educador não é o componente mais pedagógico e atual, até porque não foi especificamente daquele tempo. mas, ao falar disso, é preciso falar, seis milhões de pessoas morreram da brutalidade, da fama, dos cabelos, dos dentes arrancados, como que é isso? Uma coisa é falar sobre os seis milhões de mortes, outra coisa é se colocar o horror. Eu sou totalmente contrário à educação e à pedagogia da Shoah, porque isso gera repulsa. Veja bem, eu faço todo um esforço educativo gigantesco para gerar empatia, para fazer conexões, para transmitir valores, para fazer com que essa história seja útil para os dias de hoje. Eu faço todo um caminho, um esforço educativo para fazer com que esse jovem saia diferente de dentro do museu, saia transformado dentro do museu. se ele sair, se eu fizer todo esse esforço e o que ele levar de dentro do museu é o horror de uma pilha de corpos, eu, como educador, perdi. Perdi. Perdi completamente. Essa questão de Auschwitz, é claro que é relevante. Lá no Facebook, acho que está com a gente o Celso, o Celso Zilbovicius, amigo, coordenador da Marcha da Vida, de Fundo Comunitário. Ele estava ali, ele fez um comentário, também dizendo que o próprio museu de Auschwitz se transformou bastante nos últimos anos. Parte dele, inclusive, por meio do Yad Vashem, por meio do Avraham Milgram, do Tito, fez essa curadoria ali dentro. E mais do que isso, aquilo que se diz bastante, a gente precisa se preparar, se conversar, até para a gente entender de que forma a gente vai entrar em Auschwitz, mas principalmente de que forma a gente vai sair. Então, tem muito a ver com o olhar. tem muito a ver com aquilo que eu já estou discutindo, que eu já estou conversando. Eu posso me preparar para entrar ali, principalmente, sair de Auschwitz de uma forma completamente deturpada daquilo que a gente imagina que serviria a Auschwitz. A Auschwitz não é... E eu não me aviso ali... Ah, desculpa. Pode falar, Pedro. Não, não. A Auschwitz... Eu li acho na... Desculpa. A Auschwitz não é uma parte de diversão. Auschwitz, enfim... Auschwitz no sentido de... Não no parque de diversões que ela se vai se divertir, mas Auschwitz como se fosse uma Disney do... É. Sim, existe... Não pode acontecer. Uma vez ali na revista O Ferrot, aquela do Instituto Moreira Salles, eu não tenho certeza. Pode ser. Não tenho certeza. Era falando, assim, de algumas pessoas que vão até Auschwitz, era calcado nisso, assim, o texto, e que tem essa sensação de que visitaram uma fábrica. Talvez também por falta de conhecimento prévio, enfim, esse choque e essa profusão de elementos, de volumes, de cada um deles, sem um educativo que seja... Que ajude a humanizar e a mostrar uma história, o poder de uma história no meio de seis milhões, ou lá, obviamente, não seis milhões lá, mas seis milhões no conjunto inteiro, todos os campos de morte, guerreiros e pessoas escondidas, enfim, que isso também ajuda, isso também propicia até um distanciamento, em vez de uma conexão. Entendi o que quer dizer. A gente precisa entender para que serve, para que a gente está falando sobre isso e construir a memória da Shoah de uma forma que as próximas gerações peguem isso que a gente está construindo e continuem no processo. eu falei lá no início da minha fala que nós não preservamos memória, nós construímos memória. Os protagonistas das lembranças do Holocausto são os sobreviventes, eles estão nos deixando. Agora, os protagonistas da construção da memória somos nós, hoje, e ainda mais no sentido de que nós somos a última geração que vai contar com o texto mundo. é uma grande responsabilidade. A próxima geração que vier, ela vai ser a protagonista e ela vai levar a memória da Shoah para onde ela quiser. Então, cabe a nós, hoje, a reflexão. Isso que a gente está fazendo aqui hoje. Cabe a nós a reflexão, cabe a nós nos posicionarmos e colocarmos a memória da Shoah no trilho que a gente gostaria que ela fosse, para daqui a uma, duas, cinco, dez gerações, como que a gente vai lembrar a Shoah daqui a dez gerações, daqui a vinte gerações? Como é que você vai fazer isso? Vai se fazer isso dentro da sinagoga? Vai se fazer isso de uma outra forma? Em que caminho que a gente está trilhando para fazer com que a memória coletiva, universal da Shoah seja uma ferramenta importante para ajudar a construir um mundo diferente? A gente costuma dizer que não adianta uma vez por ano no Yoma Shoah você acender uma vela colocar lá no seu Facebook uma velinha acesa e escrever nunca mais e nos 364 dias do ano restantes você não no seu dia a dia não se utilizar desses valores, desses princípios não adianta absolutamente nada. Aquilo que a gente costuma dizer para as crianças desculpa o meu vocabulário mas assim, não adianta você querer lembrar a Shoah no Yoma Shoah e no resto do ano ser um babaca com as outras pessoas que estão em volta de você e tudo mais. Isso é a memória da Shoah. Eu vou entrar na pergunta aqui que alguém quem perguntou mesmo? Ah, como educar os jovens da comunidade judaica sobre a Shoah com qualidade? Tanto para compreender as lições particulares o fato de que os judeus enquanto povos precisam de Estado para as Anistias sobreviventes por exemplo ou com as parênteses e as lições universalistas é o Celso Zilbos a gente tem exemplos maravilhosos de instituições judaicas que trabalham a Shoah e conseguem entender dentro do universalismo da Shoah as particularidades judaicas dentro da educação judaica. Então, às vezes com festas com os ragim com as festas ou às vezes com a questão da migração as questões específicas do povo judeu dentro de um viés universal. Existem instituições que fazem isso de forma maravilhosa eu conheço alguns colégios por exemplo o colégio Eliezer Max no Rio faz isso de maneira primorosa o colégio israelita em Porto Alegre faz isso de maneira espetacular o colégio aqui em Curitiba estou falando de colégios de escolas e existem instituições que fazem isso muito bem a Bnei Brita é uma que está sempre à frente das questões universais de direitos humanos que diz respeito a Shoah então a gente é insociável não é mesmo? Oi? é insociável os dois temas são insociáveis tem instituições que tem um caminho já a Bnei Brita é uma instituição centenária a gente tem instituições com um caminho muito legal muito interessante a própria Marcha da Vida do fundo a Conchete é maravilhosa porque para quem não é da comunidade ou não conhece faz essa visita aos campos não é isso? alguns deles são os campos de reformínio não é isso? é existe lá o roteiro existe toda a preparação que é feita antes teórica até Varsóvia enfim o Estêta e tudo mais enfim alguns alguns locais emblemáticos da história do do Holocausto sim sim fazem essa visita com toda uma preparação com todo um debate com toda uma discussão enfim como fazer isso a partir do momento que a gente aflora as questões universais sobre a Shoah isso dentro das instituições judaicas a gente tem condição pelo menos na minha opinião melhor de entender as nossas particularidades na verdade a ideia é de se partir do todo se unir com outras vozes para se falar sobre essas lições e essas questões mas educação sobre Shoah no Brasil tem uma série de questões uma série de exemplos a gente teria uma outra live aqui só para exato é muito é olha eu quero contemplar todas as perguntas que já chegaram a partir de agora já não posso mais porque estamos já juntados na hora tudo bem a gente fazer a última perguntada Carlos tudo bem como é que você sai são duas perguntas se sair daqui sem as perguntas das pessoas ai pronto obrigada ai tá vendo isso que é educador gente então de novo o Celso Gil Bovicius segunda vez acho que falei mais certo ele também te agradeceu te elogiou falou que a prática educativa do museu do local de Curitiba está entre as experiências de vanguarda na educação do Shoah e é verdade mesmo tinha também comentado Márcio Albino te elogiou também Horácio tem dado assim que se diz será parabéns sempre claro correto e conciso você Carlos Amira ela é minha amiga inclusive poderia comparar isso na hora que a gente estava falando sobre vulgarização e as analogias que são perniciosas ou outras que são apenas como você disse as positivas são piores de todas as negativas são sérias e partem para essa vulgarização na hora eu imagino que na hora que você estivesse falando disso ela pediu para comparar por favor situar aí o aquele fatídico pronunciamento do ex-secretário da CEPOM da Secretaria de Comunicação do Governo Ricardo Alvim como um ministro de propaganda nazista desculpa estou rindo mas é porque é absurdo tanto isso né bom como você situa aquele acontecimento dentro dessas analogias que são mais ou menos perniciosas dignas ou não de nota de repúdio enfim bom aquilo foi um comportamento que beira o inacreditável inacreditável foi o único exemplo o único momento desde o final da segunda guerra mundial que uma pessoa se fantasiou de Goebbels porque a única coisa que não tinha do Goebbels ali era a cor da parede do fundo e plagiou o seu discurso então aquilo ali é algo que vai além da nota de repúdio né esse é o caso do secretário de comunicação que inclusive eu me recuso a citar o nome ele é um caso explícito de uma daquelas analogias positivas analogias elogiosas que a gente falou e não aquelas negativas de que são estéreis como você comentou essas são as mais perigosas mesmo né que trazem e elas elas acabam inundando ali o contexto e a gente vive um um período histórico bastante conturbado um período de confronto ideológico e e latente no mundo inteiro e por causa disso também a gente costuma dizer que nunca foi tão importante falar sobre Shoah falar sobre fascismo falar sobre nazismo é num momento em que é necessário também deixar a a própria população né as pessoas que são leigas a par do que a gente está falando realmente quais são os legados e quais são as lições e do que a gente pode se apropriar né é que eu costumo dizer de novo a Shoah é uma ferramenta educativa tão impressionante tão espetacular tão maravilhosa do ponto de vista educativo trágica do ponto de vista histórico mas maravilhosa do ponto de vista educativo que reduzir a Shoah e o nazismo ao xingamento daquele que eu não concordo é de uma de uma pobreza é reprovável realmente assim acho que mostra uma insensibilidade uma falta de né de cuidado com as vítimas enfim e além de tudo isso né é estéreo como você disse vai levar a lugar nenhum sim olha o José Ostenberg ele pergunta sobre Ruanda se equivale ao holocausto o genocídio ocorrido em Ruanda né que é um dos mais falados do século XX é a gente precisa toda vez que a gente vai fazer uma comparação e aí dentro da da metodologia científica e usando a sistematização ali do conhecimento a gente precisa buscar modelos precisa buscar arquétipos né buscar exemplos baseado nesse modelo eu vou comparar eu vou fazer a comparação depende do modelo que você escolher a partir do momento que a gente define o conceito de genocídio como modelo a ser utilizado o próprio o próprio fato da gente compreender que Ruanda o que aconteceu lá em 1994 e o que aconteceu durante o regime nazista são considerados genocídios eu já parto de um pressuposto teórico de que esse modelo é um bom modelo para eu comparar então se eu for comparar partindo da ideia de genocídio eu tenho ali dois genocídios diferentes cada um com características de você se eu escolher um outro pressuposto que não seja o genocídio que seja um outro modelo um outro arquétipo aí dentro da minha pesquisa científica eu vou chegar à conclusão de que faz sentido ou não faz sentido é porque as pessoas têm o costume de fazer comparações pegando elementos muito pequenos ou pegando elementos que são que não são o cerne do Achoa não são o cerne do genocídio porque em determinado momento houve um campo que é análogo ao campo de concentração então significa que esse evento eu posso comparar com a Choa porque eu estou comparando a existência de campos tudo isso é muito raso no sentido da comparação eu gosto de me utilizar do exemplo de genocídio de Ruanda inclusive até que fica como ilustração como exemplo não sei se as pessoas conhecem uma instituição nos Estados Unidos chamada Choa Foundation a Fundação Choa ela foi criada pelo Steven Spielberg depois ali no início dos anos 90 depois do fenômeno que foi a lista de Schindler então ele cria essa instituição com o objetivo de rodar o mundo gravando depoimentos de sobreviventes do Holocausto então ele faz uma parceria com uma universidade eles criam uma metodologia e saem no mundo rodando e gravando aqui no Brasil chegam ali em 1997 98 é preparada uma equipe para poder fazer isso aqui são cerca de 700 os depoimentos foram gravados enfim resumindo a história a Choa Foundation gravou 50 mil depoimentos no mundo inteiro em determinado momento o Spielberg doou todo o acervo todos os direitos tudo, tudo, tudo para essa universidade hoje a universidade de South California é a que gere todo o material e há alguns anos bastante já a Choa Foundation começou a gravar e a registrar depoimentos de sobreviventes do genocídio de Ruanda então a Choa Foundation que é o maior acervo documentado de testemunhos gravados com sobreviventes no mundo inteiro tem uma coleção específica só para sobreviventes depoimentos em vídeo de sobreviventes do genocídio de Ruanda que é algo espetacular já vazavam outro tema além será que foi só Ruanda ou depois eles também extrapolaram para outros genocídios? se eu tenho a notícia pelo menos até a última vez que eu fiz a pesquisa era só Ruanda mas a gente tem que é muito interessante não sabia de fato é interessante que também nos depoimentos de vítimas do Choa de sobreviventes não são só judeus então são outros perseguidos ah sim existem ali enfim testemunhos de Jeová comunidade LGBTI enfim povos ciganos mas assim a gente fala cigano é uma dúvida que eu tenho vou fazer aqui no ar para mais pessoas aprenderem também a gente fala Roma a gente fala cigano a gente fala Roma e Cinti que são os dois grupos principais é tudo bem falar cigano cigano tudo bem é é é importante conversar com com essas comunidades com os próprios é com os próprios mas o que a gente costuma ouvir de que é um nome a a muito genérico né e que não não satisfaz plenamente a identidade desses povos então a gente faz questão de usar assim como a gente usa as pessoas com deficiência física as pessoas com deficiência é cada vez essa nomenclatura é maravilhosa né a gente fala o mundo era mais simples mas era mais simples mas era mais doloroso também para as pessoas né então que bom que agora a gente pode tentar falar certinho ó as pessoas perguntam oi desculpa as pessoas se sentem representadas a partir exato sim olha tem uma pessoa aqui é que não deixou o nome dela mas ele está falando sobre o Gilmar Mendes que ele também fez uma ele também falou algo relacionado ao local será que ele está falando do Toffoli ou o Gilmar Mendes também falou é os ministros existem algumas declarações que foram feitas por ministros mas assim eu não quero me ater é a gente não tem como esmiuçar infelizmente até por questão de tempo né é mas a questão principal é aquilo que eu falei lá no início da minha fala é a gente se ater é ao conteúdo e não a característica então vamos analisar vamos fazer aqui uma bolha e vamos analisar o discurso que foi um pouco do que a gente fez é quando quando o ministro da educação se pronunciou a respeito da noite dos cristais então a gente acabou fechando ali uma 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 bolha no que diz respeito ao discurso dele a fala dele então vamos analisar a fala a fala dele caso a caso como você disse caso a caso vou só contextualizar o Weintraub né o ministro da educação ele comentou uma recente operação da polícia federal com a noite dos cristais que enfim de algum jeito ele conseguiu fazer uma analogia ali que eu não entendi até agora mas o museu do local de Curitiba se pronunciou né a Conib também a Conib tem feito um papel importantíssimo de resguardo e de compreensão da gravidade de alguns tipos de analogias e aí vem o meu caracterizar o que foi nos cristais na questão de assassinato não é isso de detridação o fato de serem civis que não tinham cometido nenhum tipo de crime nem eram suspeitos de nenhum tipo de crime e foi muito bem feita essa nota também depois a gente pode listar também no facebook colocar o que a gente está colocando aqui assim para as pessoas terem oportunidade é como isso é muito interessante a Olivia está colocando aqui não colocou o final sobrenome ela está falando como trabalhar a resistência dos judeus durante a Shoah e aí eu vou juntar com uma pergunta que é minha mesmo porque tem essa aula que eu dou sobre o Almosós e a gente percebe muito nos livros dele quando ele está falando com a voz de alguém que é principalmente antes da década de 60 antes do enfim logo da criação do Estado e antes da Guerra dos Seis Dias o jeito como o sobrevivente era visto em Israel mesmo e tem frases do tipo que hoje em dia para a gente é muito chocante quem sabe que não é assim mas que falar e foram como cordeiros para o Matadouro e não tinha essa questão da resistência que até também no Museu do Local de Curitiba vocês colocam de um jeito que eu acho muito bom que é assim todo mundo tem um poema lá não é isso? quem comeu um pedaço de pão estava resistindo enfim eu não sei o poema também quero saber para eu colocar aqui de referência mas é isso todos ali eram resistência não só quem pegou em armas não só quem fez um levante em Trebrin em Vassov e tal e aí a pessoa que a Olivia está perguntando como trabalhar isso que é algo que muita gente não sabe a gente a gente parte do conceito até para ser breve aqui de uma mudança muito importante a partir de meados dos anos 70 início dos anos 80 da concepção do que era resistência durante o Shoah a resistência durante o Holocausto e durante as primeiras décadas pós-Holocausto a gente pode citar ali as primeiras enfim três décadas até o final dos anos 70 até por influência bastante importante do Estado de Israel e de toda a construção do Estado a partir de seus imigrantes do movimento sionista que a partir do final do século XIX vai povoar a terra de Israel houve uma construção de uma concepção bastante restrita do que seria a resistência e a partir de meados dos anos 70 essa concepção ela se abriu e a gente entende resistência como algo como você disse muito maior do que pegar em armas e lutar até porque essas pessoas que pegaram em armas e lutaram a maior parte delas sabiam que seriam mortas elas não lutaram para vencer elas lutaram por honra por orgulho vou morrer vou morrer lutando mas que a resistência é muito maior do que isso a resistência tem a ver com sobrevivência a resistência tem a ver com a manutenção da sua identidade aquelas pessoas que que celebravam as festas judaicas por exemplo escondidas sob risco de serem presas existe ali um 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 ato de resistência que é que é fabuloso a pergunta foi como trabalhar isso do ponto de vista educativo é uma das melhores maneiras de se trabalhar valores e princípios a partir do Shoah é se se baseando em histórias pessoais e tentando focar nessas histórias pessoais não apenas as histórias dos heróis partizans ou daqueles que pegaram e lutaram mas tentando encontrar nas histórias mais corriqueiras aquilo que define a resistência porque quando a gente identifica eu faço até um desafio para você para vocês pensem nas histórias que vocês conhecem sobre a Shoah e tentem identificar ali dentro dessa história quais foram os atos de resistência que aquela pessoa teve não importa se ela pegou em armas ou não quando a gente faz isso quando a gente se acostuma a ler uma história a conhecer uma história e ao mesmo tempo enxergar nela a resistência a gente contribui para desmistificar para acabar com essa ideia de que foram todo mundo como ovelha como matadouro perfeito nossa pessoas que desenharam pintaram escreveram diários de mesmo livro poxa vida muitas formas de resistência o poema que você citou está lá na entrada do museu foi um poema escrito por um israelense chamado Chaim Guri ele faleceu há pouquíssimo tempo maravilhoso anos o poema se chama se resistiu então diz resistiu quem se dedicou ao contrabando de pão quem educou em segredo quem escreveu e distribuiu revistas clandestinas enfim o poema é maravilhoso se vocês colocarem lá na página do museu ou no google o Chaim Guri encontram o poema facilmente perfeito para a gente terminar a Ruth que eu tinha comentado rapidamente sobre no meio da nossa conversa mas olha não se corre o risco de ela usou o termo banalizar o holocausto se tudo fica sendo holocausto diminuindo esse evento na história eu acho que ela quis dizer em relação a esses mecs criados com outros genocídios e outras transgressões aos direitos humanos a questão a gente precisa fazer justamente o caminho contrário que é o caminho da desbanalização porque todo evento histórico ele é único todo evento histórico tem o seu lugar na história de certa nenhuma forma o objetivo é diminuir o evento mas o grande problema é justamente esse quando tudo fica holocausto esse é um grande problema por isso que eu falo a comparação por si só ela é louvável ela é incentivada mas a maioria absoluta das comparações que são realizadas são feitas de má fé são feitas de forma deturpada quando eu falo em banalizar ou desbanalizar eu estou falando da gente perder esse medo de mexer de cometer um sacrilégio e a gente precisa para fazer com que o holocausto se torne útil para a gente esse legado e que a gente use isso para construir uma sociedade melhor eu não posso deixar é praticamente um crime entre aspas eu não hoje no mundo que a gente viver eu falar não vou utilizar do holocausto porque eu acho que isso vai vai diminuir esse evento e eu não posso utilizá-lo hoje em dia a gente está precisando cada vez mais falar sobre o holocausto você fez aquela questão por que se fala tanto sobre o holocausto não por que se fala tanto a gente precisa colocar esses manusear a memória do holocausto de uma forma responsável fugindo dessas analogias estéreis das analogias criminosas e manusear essa memória entender que eu posso me utilizar eu devo me utilizar disso porque o que meus avós morreram em vão boa parte desse povo morreu em vão se eu não me utilizar das lições o que eu vou fazer eu vou colocar num pedestal e uma vez por ano eu vou acender seis velas e vai ficar por isso mesmo então é utilizar a memória para construir uma sociedade melhor mais justa mais tolerante baseada em coexistência baseada em equidade baseada em justiça é isso que a gente está querendo de forma a não vulgarizar de uma forma extremamente respeitosa assim como eu respeito a memória dos milhões dos meus quatro avós que sobreviveram e de toda a família da árvore genealógica que a cada dia eu descubro que foi assassinado pelo regime nazista perfeito olha eu disse que era a última mas agora que é a última e é de verdade mesmo prometo e juro é porque a gente a gente tocou nisso uma passão mas eu queria muito falar um pouquinho disso que também tem num artigo que eu li há mais tempo acho mas que fala disso de você colocar a das pessoas colocarem o nazismo como a hecatombe do mal assim é o último grau que o ser humano pode descer na escala da maldade junto a isso tem também a gente ouve aqui no Brasil principalmente com a tradição toda católica tudo lá eles eram endemoniados ou mesmo com o neoprê costal eles eram monstros que não deixa de ser uma forma de tirar a responsabilidade de quem fez aquilo porque eles eram homens e aí por eles serem homens é que eles podem ser culpados alguns imporcados em Nuremberg enfim penalizados por isso então a gente tem isso por um lado e tem por outro lado por exemplo o Carlos Latuf que é um chargista que você conhece muito bem imagino né daqui do Brasil que às vezes faz umas conexões e já esteve relacionado a concurso que era de negacionismo revisionismo do holocausto na verdade enfim a gente a gente às vezes também tem porque agora eu quero falar de extremismo não de pessoas simplesmente que estão ali falando comparando o mal a Hitler cotidianamente mas falando dos extremos mesmo como que a gente pode fazer para não cair nessa polarização em relação a esse tema só para fechar bom é é uma pergunta instigante né e a gente vive o o miolo do furacão nos dias de hoje é eu não vejo outro caminho a não ser uma conscientização a curto a médio e a longo prazo do viés educativo é é o investimento em educação né que nesse país é extremamente precário é só é apenas por meio da educação que a gente vai conseguir construir uma geração que tenha consciência da necessidade de falarmos e usarmos os legados da Shoah né a gente tem uma frase lá dentro do museu para a gente poder também encerrar como você disse poderia ficar e eu estou achando super interessante as perguntas que estão aparecendo no facebook ah então também ah eu nem essas eu nem estou só peguei as pessoas em algum momento poder respondê-las um dois três dez com o Carlos muitos amigos ali a Edith maravilhosa filha da Miriam Necrix do Ben Abraão está ali com a gente enfim eu não vejo outro caminho que a gente possa sair desse furacão sair desse buraco a não ser pelo investimento na educação é a educação o caminho fundamental para a gente construir uma sociedade que a gente quer existem todo o aparato que existe em volta que nos auxilia as questões jurídicas enfim tudo aquilo que envolve mas o centro o cerne precisa ser educação precisamos capacitar os nossos educadores precisamos trabalhar metodologias e discussões com esses educadores precisamos remunerar melhor esses nossos educadores precisamos dar ferramentas propícias para que esses educadores possam trabalhar com os seus com os seus alunos com os seus estudantes a gente está vendo um período extremamente complicado que nós estamos vivendo hoje que é o período da pandemia em que uma parte importante da nossa população estudantil não tem acesso ao mínimo dos conteúdos e das aulas que são passadas pela internet isso é uma coisa básica é só com educação é incentivando a educação é investindo em educação é capacitando educadores é criando redes essa semana o Museu do Holocausto de Curitiba teve o prazer e a honra de lançar junto com outras oito instituições ai, Ju, como eu disso é mais uma coisa que eu queria falar queria que fosse uma rede sabe quando dura 24 horas uma entrevista 24 horas a rede latino-americana para o ensino do Holocausto foi criada com o objetivo de fomentar esses materiais de gerar discussões o Museu em Curitiba o Museu do Holocausto de Buenos Aires o Museu Interactivo o Rubio do Chile o pessoal do Peru da Guatemala da Costa Rica do México do Panamá também então assim criar essas redes criar conexões capacitar educadores remunerá-los de forma digna dar ferramentas e ai sim a gente vai conseguir sair dessa não sei se vai ser na nossa geração a gente vai conseguir sair dessa a gente costuma dizer no museu que é uma utopia um sonho mas quem sabe um dia o dia que a gente não precise falar sobre intolerância preconceito ódio racismo a gente feche o museu e transforma o museu em outra coisa isso não vai acontecer tão cedo enquanto existir qualquer pessoa no planeta que sofra algum tipo de perseguição discriminação por parte de outra que se sente superior a ela não importa o motivo vão existir os museus do Holocausto e a gente tem que continuar contando essas histórias Carlos muito obrigada a gente foi meia hora além mas é porque não tinha como tinha perguntas das pessoas também tinha perguntas a mais é uma instituição educacional então foi uma honra a gente receber um educador como você com esse tema do jeito como você fala é dar vontade de estudar mais ainda a respeito e muito mais mesmo e também da nossa forma de pouquinho em pouquinho também ajudar os outros a aprenderem mais alguma palavra final ou é isso mesmo eu quero agradecer agradecer pelo convite agradecer o Stand the Trust Brasil pelo convite por estar conversando com vocês aqui hoje e me colocando totalmente à disposição de todo mundo que fez pergunta todo mundo que comentou me colocando à disposição e colocando a instituição Museu do Holocausto de Tuitiba que conta com uma equipe espetacular não tenho nem palavras para descrever como maravilhosa é a equipe o time do Museu do Holocausto de Curitiba também nos colocando à disposição para responder perguntas tirar dúvidas criar projetos ser parceiros de iniciativas principalmente educativas a gente costuma dizer para fechar que o Museu do Holocausto em Curitiba tem vários departamentos e o coração do museu aquele departamento que funciona por todos e para todos e é assim que a gente imagina que deveria ser em todo o museu é o departamento pedagógico é o educativo existimos por causa da educação não existimos por causa do acervo existimos para poder educar para poder ensinar para poder transmitir aquilo que a gente acha que é relevante da Shoah então eu agradeço demais fico muito 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 agradecido mando um abraço aí para os conhecidos e peço que vocês se cuidem fiquem bem que em breve nós estaremos juntos fisicamente aí em algum lugar obrigada a todo mundo que acompanhou a gente vai deixar o vídeo disponível no Facebook e também vai ficar disponível no Youtube a gente vai subir e deixar no nosso canal no Youtube esse foi mais do Stand Bus conectada que hoje contou com a presença do Carlos Reis coordenador do Geral não é isso? coordenador geral do Museu do Holocausto de Curitiba obrigada gente boa noite tchau Carlos muito obrigada tchau obrigado um abraço um abraço